A Associação de Proteção de Animais aqui de Nova Mutum realizou uma feira de adoção de cães e gatos. Está ao meu lado a presidente da APAM, Ângela. Ângela, fala pra nós dessa movimentação de hoje, de doação de animais, cães e gatos e esses já chipados e documentados. Isso, nós estamos aqui no supermercado El Moro, como a gente faz de dois em dois meses. A gente realiza a feirinha da APAM com o intuito de que os animais nossos que estão alojados no abrigo municipal possam ir para lares e ficarem com uma vida digna, receberem uma vida digna. Nós estamos aqui com uma parceria com a Unemate, que é parceira da gente, que desenvolveu um projeto que nos ajuda no banho dos animais, que nos ajuda na feira de adoção dos animais, usando os alunos da Unemate num projeto que desenvolve essa empatia pelos animais, essa valorização da vida, que é muito importante pra nós e nos ajuda com a mão de obra, que também é muito carente no nosso projeto, né? Então isso é muito importante. Ângela, a população de Nova Mutum, como você tem sentido que tem participado dessas campanhas? Sim, a população de Nova Mutum, ela vem, ela adota, ela cuida, ela atende as normas, os pré-requisitos que nós temos que os animais só saem da feira de adoção chipados, de agora em diante, nessa décima feira da adoção que a APAM está fazendo eles só saem chipados e vão para os seus donos e os donos já sabem que tem a responsabilidade de mantê-los em um local seguro que não acesse a rua, para que não causem acidentes e outros problemas para a nossa comunidade. Há uma parceria também, Ângela, nessa campanha? Sim, a parceria com a Unemate, que é a nossa parceira de projetos. A Unemate desenvolveu um projeto para que nos auxilie nos banhos dos animais que quando nós levamos os animais para a feirinha, eles vão todos para o banho, antes disso, na sexta-feira, é programado um banho para todos os animais abandonados e essa parceria com a Unemate nos favorece no banho e na feira de adoção. E também agora nós estamos vendendo rifa, né, de uma cadeirinha para a criança, para pôr em carro e estamos vendendo pizza para o dia 15 do 6, para ajudarmos a pagar as contas dos animais que nós levamos, temos parceria com uma clínica em Nova Mutum. Direto aqui então no supermercado Del Moro, Juliano Centurião para o SBT Comunidade.